Bala, sorvete, doce e muita manha para escovar os dentes. Combinação perfeita para as cáries aparecerem. Você sabia que a cárie é muito comum em crianças? Por isso, o Crospe Cidadão vai ajudar papais e mamães a combater este mal. Nós recebemos aqui no estúdio a doutora Sandra Echeverria, ela que é mestre e doutora em odontopediatria pela FAUUSP e professora responsável pelo módulo de gestantes e bebês dos cursos de especialização em odontopediatria da Fundecto USP. Doutora, obrigada primeiramente pela sua presença. Nós começamos com uma pergunta bem simples. O que é cárie? A cárie é uma doença. Acho que é importante que as mães saibam disso, que a cárie é uma doença. E eu costumo sempre associar, para que as mães possam entender melhor, ou comparar a cárie com a catapora. Então, a catapora é uma doença e a manifestação dela aparece no corpinho da criança na forma de umas erupçõezinhas na pele. Então, isso seriam as lesões ou os sinais da catapora. A cárie, da mesma forma, ela é uma doença que eu preciso ter, na verdade, muitos fatores associados para que ela ocorra e que o principal sinal dela é aquele buraquinho que a gente vê no dente. É a cavidade ou o que a gente chama de lesão de cárie. Então, para que a gente tenha a cárie, a gente precisa ter alguns fatores. Primeiro, o dente está presente. Se eu não tenho dente, obviamente que eu não vou ter lesão de cárie. Bactéria específica para lesão de cárie, para doença cárie. Então, existem várias bactérias na cavidade bucal, na boca, que são bactérias que provocam cárie. E elas são comuns, elas fazem parte da nossa flora, da nossa boca. E a gente convive muito bem com elas, desde que a gente realize alguns cuidados necessários para que a doença não se desenvolva, que é justamente a questão da higienização. Quando a gente se alimenta, os resíduos de alimento grudam no dente e aí essas bactérias que a gente tem na boca, elas vão, tentam também se alimentar ou degradam esses resíduos de alimento que ficam grudados no dente e a partir desse processo de degradação, de alimentação e produção de algumas substâncias ou toxinas é que as cavidades da cárie se formam. A mãe tem que, principalmente, trabalhar removendo essa placa e dando alimentos saudáveis para que a criança tenha menos possibilidade de ter a doença cárie. Doutora, crianças adoram doce, mas existe um alimento especificamente que seja mais cariogênico? Os açúcares refinados, então qualquer alimento que tenha açúcar na composição, eles são bala, doce e principalmente os alimentos pegajosos, que grudam com mais facilidade no dente, eles são alimentos que a gente chama de mais cariogênicos porque a bactéria, ela fermenta com mais facilidade e, portanto, você tem a formação de cavidades com mais rapidez. Os alimentos que seriam menos cariogênicos seriam, vamos citar, por exemplo, um macarrão, um alimento que tem um carboidrato que depois vai se transformar em açúcar, mas que ele já não tem na composição o açúcar refinado em si. Doutora, a gente foi às ruas para saber quais são as dúvidas mais frequentes da população sobre a cari. Vamos ver? Qual a recomendação em relação à alimentação? Bom, é importante que as mamães saibam que o dentista não é contra açúcar. Nós somos a favor do que a gente chama de uso racional do açúcar, ou seja, a mãe deve limitar, deixar que a criança coma açúcar muitas vezes no dia, porque há um entendimento hoje, já há algum tempo, a gente diz o seguinte, se a criança está comendo muito doce, muito açúcar, muita bala, isso significa que ela não está com uma alimentação equilibrada. Então, ela está interferindo na saúde geral dela. E a boca, ela está nesse contexto. O final de tudo seria ela ter uma carie, uma lesão de carie. Agora, se a criança não come bem, não se alimenta bem, ela só come doce, consequentemente ela vai ter uma repercussão na saúde geral dessa criança. Então, ela não vai ser uma criança saudável. E também vai ter uma possibilidade de ter mais lesão de carie. Então, quanto mais tarde a mãe introduzir o hábito da criança comer açúcar, tem até alguns estudos hoje que já mostram que a possibilidade da criança ter carie no futuro é menor. E aí estabelecer que após a alimentação, ela faça a higiene. Aí não há problema nenhum, é o que a gente chama de uso racional do açúcar. Certo, doutora. A gente tem mais uma dúvida da população. Vamos lá? A criança pode ter caries? A criança pode ter carie. Qualquer um que tem dente pode ter carie. E o mais importante é que nós consideramos a criança como uma população de risco. E quanto mais nova a criança, maior é o risco dela apresentar a lesão de carie. Por que disso? A gente tem que lembrar que as crianças pequenas, elas dificultam a higiene. A mãe não consegue higienizar direito. Elas comem com muito mais frequência. Às vezes tem associação de mamadeira, mamadeira noturna. E as mães não vão higienizar todas as vezes que a criança come no dia. O outro fator é o próprio dente de leite. Que ele é um dente que demora um tempinho maior, depois que ele aparece na boca, para calcificar completamente. Então, na fase inicial da vida, a progressão, a lesão de carie, ela evolui muito rápido. Então, é muito rápido, desde que aparece o buraquinho pequenininho que a mãe observa, até a hora que você tem já a necessidade de fazer o canal na criança. E é importante também que a gente preste atenção, que a mãe fique bastante atenta, porque o primeiro sinal da carie é uma mancha branca no dente. E essa manchinha branca, antes de ter cavidade, ela já tem que ser tratada. A gente já considera como uma lesão de carie, como a doença carie presente. Doutora Sandra, obrigada pela sua participação. Lembrando que a doutora Sandra volta no próximo programa para falar justamente sobre carie novamente, porque a população tem mais dúvidas sobre esse assunto, que é bastante abrangente. Obrigada pela sua participação. Nós aceitamos dúvidas e sugestões através do link que está na sua tela. Até a próxima!